Música Relaciono ao Vice-Ministro de Justiça, Hamutu ao Vice-Ministro Interior, no Conselheiro Máximo, Partido Conto, nebe tenta ato intervenção em serviço à Autoridade de Segurança Nian, banjira a Autoridade de Segurança Prende, osan, o montante, rihun atos ida, tolo nulu, nebe lori, o suicida da um mane ida, o feto ida, o inicial MIGAPA no MIBA e o aeroporto internacional Nicolau Lobato. Ministro de Justiça, Tiago Amaral Sarmento, ateten, ne parte laiha competencia ato focumentario ba problema referen. Ida ne, Ministro de Justiça, leh competencia ato kuliah, ema ide ide, ne lavela ata. Hau leh komentar. Hau leh komentar. Alende ne, Ministro de Justiça, mos deklara, ne parte laiha conhecimento ba karta nebe ato o ba komandante zeral peniteli ato demite gastan piedade. Tu resolução goberno tinerin gruazia, artigrua, bando cidadão atolori osan romontante liurion sanulo sai husi aeroporto ka fronteira syra, banjira liurion sanulo tenkje retan declaração husi alfandega ba motivu husi osan referen. Ilaro Guzmão, Tomeda Silva, gemen. Amén. Amén.